Salve galera, bem-vindos a cada livro paraquedista, estamos aqui em Boituva nesse dia bonito, vou jogar mais um cara do avião maluco, vai se jogar com a quilombo de altura, tranquilo, tranquilo mesmo, fala a verdade, não vai acabar com o mentiroso, olha que abre a porta, vou gritar em grossa voz, tá fumando hein, e aí, quem foi essa ideia louca? Cara, ideia louca, eu sempre tive vontade, já comecei a funcionar, eu cheguei em casa, eu estava lá, pode crer, a Bahia é uma influência, sempre tem que ter uma influência, né velho, é isso aí, pode jogar o cara do avião lá? É mais um, cara, foi o irmão, já foi antes, agora é ele, show, você acha que ele vai gostar? Vai, eu agora, perigo é ficar viciado, cara, eu queria subir direto no avião de novo, eu sei, depois que esse bichinho... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Valeu.